Que jogo, que apresentação do Akin e como não falar da força nigeriana nas quartas de final, já que estamos em ano de Copa do Mundo. Estamos a um passo da final. Novamente, o fantasma da semifinal volta a assombrar. O Barça deve ter se classificado. Será que vamos ter novamente Barça e Milan na semifinal da Champions? Fala aí, galerinha. Beleza? Felipe Brava aqui na área e estamos aqui prontos, preparados para o 11º episódio da 5ª temporada de Akin Bacari, modo carreira, jogador FIFA 22 e 23, episódio número 72. Galera, será que vamos enfrentar o Barça novamente pela semifinal da Champions? É muito caro, hein? Vou falar um negócio pra vocês. E ó, esse jogo que passou do Chelsea foi um dos melhores e mais prazerosos jogos que eu já joguei, galera. Essa é verdade. Pra quem não viu, assista o episódio passado, porque foi, galera, foi muito maneiro o jogo. Foi muito bom. E agora, vambora pro nosso episódio. Mas antes, não esquece, deixa o like se não for inscrito, se inscreve no canal, porque fortalece muito o nosso trabalho, beleza? Não esquece não. Vambora agora pro episódio. Permanecemos a 1 ponto da Juve. Estamos na reta final da Liga. Faltam 7 jogos pra terminar a temporada. Uma derrapada aqui pode custar o título. Agora é vencer ou vencer. E a nossa agenda não tá ajudando em nada. Essa é a verdade, galera. O jogo vem fazendo de tudo pra gente perder. Repara só. Tivemos 3 semanas e 2 delas com 3 jogos. A segunda a gente vai jogar agora. Temos Torino, Inter disputando o título com a gente. E a Atalanta, que busca uma vaga na Champions, tá ali pertinho também. Time muito bom. Não sei se o nosso craque e se o time aguenta essa batida. Mas a gente vai fazer de tudo pra tentar jogar todos os jogos. E saiu o sorteio da semifinal. Vambora ver quem passou e quem a gente vai enfrentar. O Barça passou apertadíssimo, galera. O Atlético conseguiu a façanha de ganhar deles lá no Camp Nou por 2x0. E quase conseguiram levar pros pênaltis. O Liverpool atropelou a Inter. O Bayern passou, mas suou pra vencer o Genk. Agora, que toque os tambores pra gente fazer um suspensezinho. Vambora ver quem a gente vai enfrentar na sene. E é o Liverpool. Barcelona pega o Bayern. Fazendo outro jogo da semifinal. Jogão, galera. O Liverpool que perdeu as duas pra gente na fase de grupos. Por 3x1. Galera, eu já vi esse filme. E foi exatamente assim. Na semifinal. A mesma coisa aconteceu com o Barcelona no ano passado. Será que o nosso karma é cair sempre na semifinal da Champions? Temos que mandar esse fantasma da semifinal embora, né não? Chega. O Sevilla de Kudos e Felipe Bravo seguem avançando na Europa League. Venceram o Wender Bremen por 5x1 no agregado. E agora vão enfrentar o Porto na semifinal. O pai do nosso craque segue na segunda colocação da liga. Será que esse ano o XTC ele consegue subir? Vambora agora pra cima do Torino. O jogo começa com o Torino amassando a gente. Com quase 3 minutos de jogo, o Dike Maier quase faz o primeiro gol. Na sequência, eles acertam uma cabeçada que Ramsdale só olha e reza pra bola não entrar. Estava na cara que era só questão de tempo o gol deles. Bela jogada pela ponta esquerda, cruzamento e Gonçalo Ramos, pois é, ele mesmo. Ex-Milan, Gonçalo Ramos, que ficou sem espaço no time e acabou saindo 1x0 pra eles, com direito à lei do ex. Parabéns, Milan. Parabéns por ter vendido o jogador. Se a gente perder, galera, pode botar essa na conta da diretoria. Sei não, hein, galera. Mas eu achei a cara dele de raiva. Acho que ficou uma rixazinha aí com o Millen, do Gonçalo Ramos. Aqui quem recebe uma bola de Maldini é, galera. Pior, ele tá jogando hoje com o Maldini como meio avançado. A bola chega no Bravo Júnior, que abre pra Traorê, que devolve pra Júnior e ele dá um totózinho mais lindo. Mas coisa linda, coisa de craque pro Akin. Depois dessa troca de passe, não tem como o garoto perder. É gol coletivo lindo demais, galera. 1x1, tudo igual pra gente. Pode botar na conta mais um gol pro nosso craque. E aos 30 minutos vem a virada. Akin vê Maldini na ultrapassagem, livre, livre de marcação. E ele enche o pé, 2x1 pra gente. E é o terceiro gol do Maldini na temporada. Nossa, galera, agora o Pioli vai colocar ele de titular em todo jogo. A dama que vinha jogando muito, acerta um chutaço de fora da área. Mas essa, o goleirão deles pegou. Ainda no primeiro tempo, a dama dá um bolão pro Akin, que quase marca o segundo dele. Na sequência do lance, a dama bate o escanteio. Tem um bate e rebate danado dentro da área, que acaba sobrando pra Theo Hernandes, que entrega a bola pro próprio Traurei, que bateu o escanteio. E ele quase arranca a rede. 3x1 pra gente. E a gente agora vai pro vestiário mais tranquilo. Gol merecido do Adama, que vinha fazendo uma excelente partida. O jogo tava tranquilo, controlado. Até o francês fazer essa besteirada. Que lance horroroso. Aí o Dike Maia não perdoou. Detalhe, a assistência foi do Gonçalo Ramos. 3x2 e agora o jogo vai pegar fogo, né? Dike Maia protege bem a bola e entrega pra Ramos, que deixa mal pai na cara do gol. 3x3. Que jogo maluco. Alguém viu o time do Milan em campo no segundo tempo? Eu não vi. Galera, tá todo mundo dormindo. Nesse ritmo, eu acho que eles ainda vão conseguir o quarto gol. A zaga do Torino dá bobeira e que se antecipa. Rouba a bola. João Félix, que entrou no lugar do Bravo Júnior no ataque, entrega de calcanha. E a Kim, a Kim, dá um corte. Simplesmente lindo no zagueirão, que vai ficar procurando ele durante uma semana. Boa time, 4x3 pra gente. Harry Potter vai à loucura. Tenta mandar uma magia na gente, mas não deu certo. É 4x3 mesmo pra gente. Ainda deu tempo do Akin meter um bolão pro João Félix perder na cara do gol. Arruanito, arruanito. E deu tempo também pro Torino empatar. Gonçalo Ramos fazendo um partidaço, entrega pro Malpai, mas dessa vez não. Dessa vez a gente tem Ramsdale que simplesmente faz uma defesaça salvando a gente. É galera, esse foi o jogo onde as duas defesas foram realmente uma água. E o jogo parecia não ter fim. Aos 92 minutos, Félix acha um cruzamento na cabeça do Kessier. 5x3 pra gente, acredita? Mas o time defensivamente hoje foi muito mal. É, e o jogo finalmente acabou. Ficou nisso mesmo. Chega de gol, né? Mais uma vitória pra conta. E seguimos na cola da Juve. Saiu a data do jogo do Liverpool. E não poderia ser diferente, galera. A gente tem a última semana toda de abril livre. Mas eles tinham que colocar o jogo na terça-feira. Dois dias depois da gente enfrentar a Atalanta. O outro jogo é dia 6 de maio na nossa casa. Traoré, Akin e Gonçalo Ramos entraram na lista dos 11 melhores da semana. Também, né? Depois daquele partidaço. A verdade é que o nosso craque tá sobrando essa temporada. E até a mídia sabe disso. Tanto que está quase dando a chuteira de ouro já pra ele. Que tem 27 gols na liga contra 16 gols de Bravo Júnior, que é o segundo colocado. Bora agora pra cima da Inter. Esse jogo vai ser realmente um divisor de águas. Nosso retrospecto contra eles não é bom. Mas, se a gente perder aqui, eu acho que a gente não consegue mais esse título. Então, hoje é vencer ou vencer. Vambora, Akin, pra cima deles. Que hoje é dia de clássico. Então, vamos lá. Hoje é dia de clássico. Milan contra Inter de Milão. Como vocês já sabem, Milan e Inter dividem o mesmo estádio. Mas hoje o mando de campo é nosso. A Inter, que é um adversário dificílimo. E a gente vem pressionado a vencer. Se a gente ainda quiser brigar pelo título da liga. Tá aí, Gullit. No tifo. No bandeirão do Milan. Aí, praticamente, o pai do Akin. Igualzinho, não é não, galera? Se eu botar o bigodinho, fica muito parecido, hein? E vocês pediram e tá aí. Tudo pronto. Tudo certo. Saiu a bola. Começa o jogo. A Inter, galera, aqui é muito difícil de ser batida. É um time muito bem organizado. A gente não tem o retrospecto muito bom aí contra o time da Inter. Geralmente, o jogo ou é empate ou eles vencem. Mas a gente tá aqui pra mudar isso. A Inter tá diferente, hein, galera? A Inter tá diferente. Não tá chegando muito na frente. Boa troca de passe. Vem pra Fugino. Tocou no meio. Aqui! E o nosso craque resolveu aparecer. 1x0 pra gente. Eu tava falando. A Inter não tá a mesma coisa. Não tá chegando. Tavam buscando jogar pelo empate. Aqui não perdoa quem joga atrás. 1x0 pra gente. Já estamos por conta do juiz. Brasovic deixa de lado pra Camavinga. Lukaku toca muito bem a bola, mas não é muito efetiva a Inter. Não consegue chegar no ataque. Toca muito bem a bola ali. Fica pelo meio. Quando chega no ataque, a nossa zaga sempre dá um jeito de roubar a bola. 1x0 pra gente. Termina o primeiro tempo. Solomon Kane. Solomon. Toca. Lukaku. Traoré. Jorginho. Bom toque. Da equipe da Inter vai chegando com o Flávio Conceição. Bateu cruzado. Ramisdeu. Pra fazer a defesa. Mas não tava valendo nada, galera. O juiz deu impedimento e não tava impedido, hein. Não tava impedido, hein, galera. Olha ali, mano. Até que enfim, pelo menos o juiz roubou uma pra gente, né? Porque só rouba contra. Não tava impedido o jogador da Inter. Ainda bem que o Ramisdeu pegou, né? Pelo menos. E agora vai sair no tanque pra entrada de Susso. Lá na ponta direita. Meragic levanta a bola. Lá pro Bravo Júnior. A bola não chega. Brozovic corta, corta mal. Bola sobra com Tonale. Que liga a Kim. A Kim de novo. Mais uma vez com o Theo Hernandes. Theo Hernandes tá passando bem. Tá evoluindo bem naquela ponta. Vem pela lateral. Theo Hernandes cruzou. Calavinga. Corta dali. A bola continua com a gente. Tonale de fora da área. Mindy. Pra fazer a ponte. Que se é João Félix. João Félix volta. Tenta ajudar lá atrás. Tenta fazer a ligação. Tenta sair jogando aqui em bom toque. Bravo Júnior na frente. Olha só. Vem o nosso craque. Botou na frente. Cortou. Travou. Vai tocar. Não. Tocou no que se é. E aí. Gol. Boa jogada do nosso craque pela ponta esquerda. Travando. Tirando completamente o marcador. E deixando que se elive pro chute. É o nosso capita fazendo gol. Agora 2x0. 84 minutos. Cabou né galera. Cabou. Vitória extremamente importante pra nossa equipe. Não acredito que a Inter vai fazer dois gols em seis minutos. Não vai. Não vai galera. Não vai. A verdade é que a Inter veio pra cá. Pra se defender. Pra jogar pelo empate. E não conseguiu. Nosso craque desequilibrando aqui hoje. Dando uma assistência. E saindo com um gol. Agora todo mundo lá atrás do Milan. Isso. Calou luz perto. Não foi na dele. Continua na marcação. Já tamo por conta do juiz. Brozovic tenta achar um espaço. Não consegue. Vem o Mirajic na marcação. Cruzou. Olha o Inter. Olha o Inter. Olha o Inter aprontando a dele. Gol. Jorginho. Mas. Inter. Só tenho uma coisa pra falar pra vocês. O jogo acabou. Foi um gol tarde demais. Ainda bem né galera. A Inter é sensacional galera. Esse time nunca se dá por vencido. Mas dessa vez. A gente levou. Finalmente ganhamos da Inter. Assim eu espero né. Que o jogo tenha acabado. Vamos ver. Vamos ver aqui. Acho que o juiz vai sair a bola. O juiz vai apitar o final do jogo. Saiu a bola. Começa. Não. Termina. Termina o jogo. Dois a um pra gente. Eles ainda conseguiram meter um gol aos 92 minutos. Mas. Hoje. A vitória é nossa. San Siro em festa. Aqui em festa. Saindo daqui com um gol e uma assistência. Muito bonita pro QC. Uma vitória. Extremamente importante nessa reta final de campeonato. Dois já foram. Agora só falta a Atalanta. Outra pedreira. A Atalanta que ela não tem um time galera. Muito forte no papel não. Mas é um time muito bem organizado. E chato defensivamente. O grande destaque do time deles. É o Musso. O goleiro deles que tem 82 de over. Nosso time. Mega cansado. Bateria monstra de jogos. E dois dias depois. Uma semifinal contra o Liverpool. E pior ele pressionado a vencer. Não poupa ninguém. O bom. É que a Atalanta. Também tem uns caras cansados. Menos mal. Pro Joaquim. Só resta acionar o perk de incansável. E entrar pro jogo. Partir com tudo pra cima deles. Agora falta pouco. Pra cima deles garoto. O jogo começa meio morno. Com os dois times bem cansados. Ninguém queria se expor muito. Até que a Atalanta resolve atacar. E acerta um belo chute com o Cicê. Dá-lhe, Ramesdale. Nenhuma falta do traíra do Magnan. Romagnoli rouba uma bola lá na zaga. E depois entrega pro nosso craque. Ele. Livre. Livre. Livre pela ponta esquerda. Corre como se não houvesse amanhã. Gol Forrest. O marcador dele só consegue ver um borrão de raio. Simples assim, galera. Mas o cruzamento não é lá essas coisas. Não, não. Vai, vai, vai. Foi bom. Foi bom. O mérito foi do zagueiro que cortou. A gente ainda teve algumas chances. Mas o primeiro tempo terminou 0x0. Aquim tenta pegar a zaga desprevenida. Mas a bola não vai tão boa pro Tonalho. Que resvala de cabeça. E Theo Hernandes dá um tiro de cabeça. Um tirambaço. Não foi à toa que eu falei que o grande destaque deles é o goleiro. O nosso craque deu um corta-luz no chute do João Félix. E Susso pega mais um. O tempo vai passando e nada de gol. O time cansou. Sem forças, o time ainda tenta algumas investidas. Mas sem sucesso. 0x0. O jogo termina. Não é desastroso. Mas se a Juve tiver vencido o jogo deles, vai ficar complicado pra gente. E aí começa a preocupação, né? Mais uma vez o Milan vai morrer na praia, na Liga e na Champions? O nosso craque terminando hoje com uma nota de 7,5. Não é ruim. Mas também não é bom. Se é que vocês me entendem. E eu vou ficando por aqui com esse episódio. Porque no próximo episódio, eu quero trazer os dois jogos contra o Liga. Klopp tá mordido com a gente pela fase de grupo. E vem com tudo pra cima da gente. E eu quero também ver se eu termino a temporada. Se prepara que o episódio que vem vai tá recheado de jogos. Faltam quatro jogos pro final da temporada. Galera, estamos empatados com a Juve. Claro, a Juve tem um jogo a menos. Mas agora eles vão enfrentar o Napoli. Eu tenho esperança. E você? Quem tem esperança na derrota da Juve, digita aqui embaixo pra gente. Quanto vai ser o placar Juve e Napoli. Vambora agora eles, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Um abraço. E até a semifinal da Champions League no próximo episódio. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.